Que idiotice é essa que você matou o Adriano? Sim, você deve ter matado ele, mas de rir. Ao aparecer reclamando por ele ter abandonado você no altar. Faça o favor, por favor, Carlota. Mas sabe de uma coisa, minha filha? Eu não o culpo. Você sempre foi tão pouca coisa. Você não só é feia, como agora você ficou burra e além disso ainda virou mentirosa. Eu quero pedir que seja minha esposa. Adriano. Casa-se comigo. Não é a casa da família e bães? A senhora está ligando para uma empresa de computação e aqui não conhecemos ninguém com esse nome. Você ficou sabendo que eu renunciei à minha herança? Então me deixou? Você é maldito? Você não é homem? Que bom que eu não me casei com você, Adriano. Você nunca mais vai brincar comigo. Você não vai, nem o Adriano, nem o Ólvaro, nem ninguém. Nunca mais. Nunca mais vai brincar comigo. Mamãe, nunca mais vai me humilhar. Nunca mais. Nunca mais. Está louca? Vou internar você no manicômio. Vai ficar lá para sempre. Vai passar lá o resto da sua vida. Você vai ficar lá, ouviu? Nunca, nunca vai sair de lá, sua louca. Está louca? Vamos embora. Ela vai ficar sozinha aqui. Quero que fique sozinha. Espera, Carlota. Obedeçam. Vamos, Teresa, obedeçam. Ela fica aqui até virem buscá-la para interná-la num manicômio. Ninguém. Ninguém vai mais me humilhar. Ninguém. 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 Tchau.